Olá, boa tarde. Um policial militar foi morto com um tiro na cabeça na madrugada de hoje em Volta Redonda. O cabo Leonardo Pinho da Silva foi morto durante um patrulhamento de rotina na Rua 15, no bairro Padre Józimo. Ele e outro policial tentaram abordar dois homens em uma moto quando os suspeitos reagiram e houve troca de tiros. O cabo morreu na hora. O outro agente não ficou ferido, mas por estar em estado de choque, foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Na mesma ação, Marcos Camilo da Silva, um dos suspeitos de atirar contra os PMs, também morreu. Contra Marcos Camilo, haviam mandado de prisão expedido pela Justiça. O cabo Leonardo era lotado no 28º Batalhão da PM, em Volta Redonda, mas era morador de Valença. Ele é o terceiro policial militar assassinado em menos de uma semana no estado do Rio. Quem tiver informações sobre o crime pode fazer contato com a delegacia através do TEIA Invisível, pelo número 197. O anonimato é garantido. E ainda falando de Volta Redonda, policiais militares apreenderam 320 pinos de cocaína na noite desta terça, no condomínio em Gaúm, no bairro Santa Cruz. Cinco suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia da cidade. Eu volto no Brasil Urgente. Até mais.